Convido o companheiro Adérito Tadeu para fazer a abertura. Libera o microfone, por favor, Adérito. Estou eu aqui falando sem ligar o microfone. O Dia do Advogado é comemorado anualmente em 11 de agosto. Essa data homenageia os profissionais responsáveis em representar os cidadãos perante a justiça. O direito é a ciência das normas que regulam as relações entre os indivíduos da sociedade na sociedade. E quando existe uma situação fora dessas normas, entra em trabalho o advogado, que é de nortear e representar clientes em qualquer instância, juízo ou tribunal. Saudemos o Pavilhão Nacional. Obrigado. Bom, o... O Denis Rodrigues, que é o nosso protocolo, ele está com um probleminha... Está com um problema técnico. Espero que ele esteja... Ele não está conseguindo aparecer com a imagem dele. E ele que coordena, ele que silencia e libera os microfones. Mas vamos tentar seguir assim. Por isso que eu demorei um pouquinho para começar. Eu quero convidar o companheiro Pizzoli Jr., primeiro secretário, para apresentar o expediente da secretaria. Boa noite, companheiros, convidados. Não sei se todos já sabem, mas no sábado nós vamos ter o seminário de multi-informação. É a primeira parte que vai focar no DQA, desenvolvimento de quadro associativo. A gente teve, a semana passada, um palestrante falando a respeito disso. E essa importância que o Rotary está dando para o aumento de quadro de associados. Então, vai ter um seminário no sábado. Vai funcionar de forma online, como todos já sabem. Quem quiser depois o link e tudo mais, eu posso passar no grupo ou no particular para vocês. Dando sequência, o Rotary Club do Brooklyn vai ter uma palestra nos rumos da educação pós-pandemia. Vai ser realizada no dia 18 de agosto e vai ser proferida por Carlos Ferrara, pró-reitor acadêmico do Universitário São Camilo. O Ferrara também, para quem não sabe, ele foi o secretário do distrito no rotário passado. Um cara que sabe muito sobre o Rotary. No dia 18 também, vai ter o primeiro fórum Interclubes. Vai ser administrado pelo governador Paulo Eduardo de Barros Fonseca, nosso também companheiro do Vila Maria, no horário. E vai ser realizado às oito horas, também de forma virtual. Esse é o expediente da secretaria que eu queria repartir com vocês. Uma boa noite a todos. Boa reunião. Obrigado, Isole. Eu quero pedir ao companheiro Marcelo Cruz que faça um resumo do currículo do nosso palestrante, Mauro Rinaldi. Senão, como você falou agora há pouco, em forma de brincadeira, mas é verdade, o currículo dele é extenso. E você pode falar algumas palavras. Vamos lá. Em seguida, você pode colocar no nosso grupo de WhatsApp. Aí você pode colocar o currículo de forma total. Maravilha. Em seguida... Ok, beleza. Boa noite a todos, companheiros. Eu vou ler aqui um breve relato do currículo do nosso companheiro e palestrante, Mauro Rinaldi, já está no grupo nosso do Vila Maria, tá bom? Vamos lá. O Mauro, ele é presidente do Instituto Amplo para Desenvolvimento e Potenciais Humanos, onde existem muitos palestrantes. Drauzio Varela, Bernardinho, é o técnico da Seleção Brasileira, ou seja, palestrante de muito renome. Ele é consultor de empresa, palestrante para conferência motivacional, nacional, internacional. Há 30 anos, ele é psicólogo, neurocientista, professor, escritor, filântropo, self-taugue. Essa aqui eu vou perguntar para ele o que é, que eu não sei. Economista, empresário de áreas de desenvolvimento humano e educação. Ele é coach para grandes equipes, para pessoas, CEO de empresa que querem alcançar alvos e metas, empresários de alto rendimento, principalmente na área de vendas. Ele é consultor de artistas globais, atletas olímpicos. Ele trabalhou muito forte nas Olimpíadas de Atlanta em 96, com time de futebol de elite. Ele trabalha muito com equipe esportiva, né? Teve mais de 2 mil participações aqui em congressos, encontros, seminários. Ele ministra curso em gestão pessoal dentro da CPEUSP. É isso, Universidade de São Paulo, em parceria com o Rota de Clube. Ele é membro internacional da Neurophysical Society, Sociedade Brasileira Neurocientista. membro do Paul Harris. Ele já ajudou a bater metas e metas. Ele já frequentou aqui a Universidade de Harvard, com três tipos de palestras. Enfim, é um orador sem igual. Eu posso dar um testemunho aqui. Já contratei ele algumas vezes para ministrar algum tipo de palestra para a minha equipe. E eu afirmo para vocês que o rendimento, no mês que ele foi lá, foi de 30% a mais. Então, inclusive, serve de dica aí para quem tem maioria aqui tudo empresário, para quem precisa, né? Dar uma visão diferente, porque o que me motivou muito a chamar o Mauro é que a visão dele não é de treinamento de vendas. Ele treina a pessoa, né? Ele treina a cabeça da pessoa, o comportamento. Ele diz e dá dicas valiosas do que você tem que melhorar para alcançar o seu potencial maior, né? Então, o que eu acho muito legal, o tipo de palestra que ele faz, a abordagem que ele faz, que ele mexe com a neurociência, né? Ele é especialista nisso, psicólogo de formação. E ele, comigo, aconteceu, e por isso eu estou dando o meu testemunho aqui, e que ele consegue despertar um potencial enorme na equipe, né? Ele consegue mexer mesmo com o íntimo da pessoa, ou seja, fazer ela refletir e tirar dela o que ela tem de melhor. E não é vender, né? Ele faz a pessoa se vender. Esse é o principal dele, né? Ele consegue despertar o potencial humano que está ali escondido muitas vezes por algum problema psicológico, por um problema antigo, por um problema do passado, um problema da infância, um problema familiar. Ou seja, ele tira de todos o seu melhor. Vou apresentar a todos aqui o doutor Mauro Rinaldi. Mauro, libera aí o teu microfone. E, por favor, o púlpito do Rotary Vila Maria é seu. Libera o microfone. Doutor Mauro, precisa liberar o microfone. Clica no microfone, Mauro. Microfone, Mauro. Nossa, será que foi o Dennis que travou o microfone dele? Não está conseguindo liberar? Tenta clicar na tela, Mauro, e ver se libera o seu. Porque o meu liberou. Aí. Com vocês, Mauro Rinaldi. Em primeiro lugar, hein? Só um segundo. Para, presidente. Doutor Mauro Rinaldi, nós já nos conhecemos há algum tempo, e tanto eu quanto o Marcelo, por isso que estamos chamando, carregamente, de Mauro. Não estamos chamando de doutor Mauro. Ele, Mauro, ele foi, aproveito para agradecer agora em público, na época da gestão do nosso companheiro Rui, ele nos ajudou, inclusive outras vezes, né? Nos ajudou lá no Projeto Rumo, no Colégio Paulo Egídio, na motivação do pessoal lá do segundo e terceiro colegial, quando fizemos uma orientação profissional na escolha de profissões. Então, mais uma vez, agradeço. Sei que teve outras coisas também, mas esse é só um ponto que eu estou levantando. Que desafio, né, presidente? Lá foi um desafio, hein? É um desafio, porque... Verdade. Olha, o Marcelo perguntou o que é self-taught. Self-taught é um pesquisador autônomo ligado à universidade. Então, rapidinho. Hoje, no Brasil, tem poucos pesquisadores, tem eu, Cristiano, da USP, o novo assunto é dependência de internet. Então, vocês não têm ideia como é que está esse negócio de dependência de internet. Para vocês terem ideia, o que a gente está pesquisando, eu vou entrar daqui a pouco na live, é que toda vez que uma criança está jogando, ela está cheirando cocaína. Então, é a primeira doença comportamental que entra no DSM-5. O Zé está aí, é médico, ele sabe do que eu estou falando. É o Manual de Diagnóstico Mundial de Doenças Psiquiátricas. Então, eu até me disponibilizo, viu, presidente Marcelo, para depois poder dar uma live só sobre isso. Porque eu tenho dado palestras em escolas, presidente Marcelo, Alucinho aí, vocês não têm nem ideia, os pais não sabem o que fazer. Eles estão desesperados. Porque a mesma área que é ativada no corte pré-frontal, quando a criança está jogando, o adulto está jogando, é a mesma área quando uma pessoa cheira cocaína e heroína. Então, quem tem filhos aí, quem tem neto, pelo amor de Deus, o negócio está horrível. O Brasil nem... Nos Estados Unidos já tem, para vocês terem uma ideia, clínicas militares para colocar 200, 300 crianças. Eu estive lá para trabalhar a abstinência. Então, depois, se vocês quiserem, até mando um... Para você saber se o teu filho ou teu neto é viciado. Eu tenho esse teste americano, tá? Bom, falando dessa pandemia, está horrível no lado emocional, horrível. Você imagina que você está aí na tua casa assistindo minha live e lá fora tem dois hot vales com fucinheira e, de alguma forma, é imaginação, eles se soltam e entra onde você está. Automaticamente, o que o seu cérebro vai fazer? Vai se defender. Ele vai jogar sangue para as pernas para você correr. Passado mais ou menos 200 metros, alguém pegou o seu hot vales, essas coisas, como é que você vai estar? Você vai estar pálido ou pálida, mas com taquicardia, com falta de ar, né? Porque o cérebro, naquele momento, ele jogou sangue para as pernas para você correr. É muito melhor você estar desse jeito do que você estar lá com uma mordida. A pessoa que está em casa, ela é a mesma situação do hot vales entrando. Ela começa a fantasiar alguma coisa lá na frente. Ah, o meu emprego, vou perder meu emprego, as escolas dos meus filhos, será que elas estarão abertas? E ela começa a se ocupar aqui. Então, a todo momento, é um hot vales. A todo momento, ela fica pensando no que vai acontecer. Vocês sabem melhor do que eu. Tem pessoas mais experientes do que eu e sabem que o cérebro é uma coisa assim. Para ele pensar coisas negativas, até porque essa disseminação de mentiras e fofoca pela televisão, você imagina que o teu netinho ou teu filho acerta nove exercícios de uma prova e erra outro. chama catexia isso. Você vai lá e pega só aquele que ele errou e não destaca o que ele acertou. Então, o que acontece? Ele começa a fazer aquela predisposição, pelo que errou. Aquela coisa que eu falo em palestra. Você comprou o carro, começa a ver carros iguais. A grávida vê grávida para todo lado. Então, a televisão está focando muito em morte, muito em morte, muito em morte. Então, é esse um que o teu filho, o teu neto, errou. Então, o que acontece? O que o cérebro fica pensando? Pensando em coisas ruins, em morte, sabe? Aquele que se dá de alerta. E qualquer estímulo, você já acha que vai acontecer alguma coisa. Então, a pessoa que está em casa, ela está fantasiando acima da vida. Ela está fantasiando coisas que, de repente, nem vão acontecer e não vão mesmo. Agora, o cérebro não sabe trabalhar com imprevisibilidade. Você pega, por exemplo, a gripe. Essa gripe sazonal que a gente tem todo ano, essa gripe mata 500 mil pessoas. 500 mil pessoas no Brasil. E, por incrível que pareça, existem pessoas no grupo de risco, só 35% tomam vacilo. O resto não está nem aí. Por quê? Está em zona de conforto. Quer dizer, vai vir, eu sei que todo ano vem, mas mata 500 mil pessoas. O que acontece? Tudo que é previsível, o cérebro trabalha. Então, você pega aí aquele acidente. Inclusive, tudo que é imprevisível, tudo que é desconfortável, a gente aprende. Então, infelizmente, o coronavírus também está ensinando algumas coisas. Uma delas é que o cérebro necessita de pessoas. É uma economia de ação. Isso que eu vou explicar daqui a pouco. Mas, olha, você pega, por exemplo, o Indemburgo, o dirigível lá de 1937. Ele explodiu. Ele explodiu. A partir daquele momento, a área de aviação, ela deu um pulo. A gente tem um companheiro lá em São José dos Campos, um chapaz, foi piloto de caça, trabalhou muito tempo na Embraer. E eu estava conversando com ele uma vez e a gente estava conversando sobre isso. Quer dizer, precisou acontecer isso. Explodiu um dirigível para o pessoal começar a investir. Você pega o Chernobyl, o Chernobyl aconteceu. O Chernobyl, a partir do momento que aconteceu, nunca se viu uma reforma energética tão rápida. Estão se preocupando com o meio ambiente, mas precisou acontecer. E tem vários. Eu peguei só. Eu lembrei agora de três. O 11 de setembro. Precisou cair duas torres para você chegar no aeroporto e ver que está tudo seguro. Então, sempre precisa acontecer alguma coisa. Infelizmente. O coronavírus, principalmente a gente aqui, não tem muita informação. E é uma coisa imprevisível. Você não sabe quando vai terminar, como que está o pico, se já tem a imunidade de rebanho. Quer dizer, esses dias eu estava fazendo uma live e o rapaz falou para mim que o filho dele não é vacinado contra o sarampo e não pega o sarampo. Eu falei, lógico, porque 95% das pessoas são vacinadas. Por isso que não pega. Então, a gente não sabe quando é que vai chegar nessa imunidade de rebanho para ter proteção, para ter mais protegidos e esse vírus baixar. Às vezes as pessoas falam, ah, o negócio está muito ruim em relação aos outros países. Bom, pelo amor de Deus, o Brasil tem quantos milhões de pessoas? Não dá para você também comparar com uma Itália. A Itália é melhor que São Paulo. Então, tem que ter uma paridade. Então, essa imprevisibilidade do coronavírus está deixando as pessoas malucas. Então, o que eu estou atendendo de paciente com ansiedade? Ansiedade fóbica, ansiedade generalizada. Algumas já estão em um nível muito mais profundo de sofrimento, que é o pânico. Se você conhece pessoas com pânico, é horrível. Porque com pânico, a pessoa fica com medo do medo. Por quê? Muita ansiedade. É o hot-valho entrando. É o hot-valho entrando. Você, a todo momento, tem um pensamento, um sentimento ruim, uma ansiedade. Começa a fantasiar para acontecer lá. Do que é da empresa? Minha empresa vai para o curaco. E é o que eu falei. Tem que trabalhar isso. Tem que mostrar o lado positivo. Tem que mostrar de uma forma técnica os novos exercícios que o teu filho ou que o teu leitor acertaram. Tem uma hora que você já não sabe mais se o hot-valho está entrando ou não. Ou seja, tem uma hora que a ansiedade já vem, você não sabe da onde, você não precisa mais ficar imaginando coisas que ela vem. E aí começa a virar o pânico. Então, o que tem de doenças psicossomáticas despertando é uma coisa absurda. E o coronavírus está trazendo isso, a questão do isolamento. qual que é o problema entre vários? Existe uma coisa chamada teor emocional. É orgânico isso, viu? Então, vamos imaginar uma maneira bem rústica que eu vou explicar para não ficar muito chato na área de ciência. Mas, como vocês são inteligentes, eu estou estruturando um pouquinho na parte científica. Imagina que a gente está em um avião e, de repente, começa aquela trepidação. Começa aquela trepidação e começam os bagageiros a abrir. Imagina essa situação. Como é que você fica? Você não sabe o que está acontecendo, você não tem controle do negócio, você começa a ficar desesperado. Você começa a fantasiar um monte de bobagem. Vou morrer, vai explodir, como é que está a minha família, o negócio vai. Uma coisa que não aconteceu ainda. De repente, o comandante pega o microfone, você escuta o barulho do microfone e fala que está passando por uma zona de dureza, mas é questão de um minutinho e você... Então, de uma maneira rústica, ele foi, o comandante, foi o teor emocional do avião. Dentro de casa são os pais. As crianças estão sofrendo muito nessa pandemia, mais do que os adultos. uma, aula online. Ninguém merece. Por quê? Pega todo mundo desprevenido. Então, os coitados dos professores estão sofrendo muito. Eles também estão aprendendo. Agora, o principal sofrimento da criança é os amiguinhos de escola. É você estar com pessoas. Então, a criança está sofrendo muito. Então, uma coisa que eu falo, se o pai e a mãe não souber administrar, até continuar a rotina, essas coisas, com as crianças, esse sofrimento vai começar a gerar doença. Vocês vão ter ideia o que depois da pandemia pode acontecer, porque começa a vir ressaca. Começa a vir ressaca, ressaca. É como você tomar um susto ou você cortar num acidente e não sentir nada, porque está com o sangue quente. a hora que começa a esfriar, aí é que começa a vir aquela dor insuportável. É a mesma coisa. Depois que começar a passar a pandemia, se a pessoa não tiver sido treinada, se ela não tiver consciência, se ela não tiver um teor emocional equilibrado, ela vai sofrer muito. A roda dos carros lá do Marcelo roda, mas o eixo não. O eixo rodar, passa por cima do carro. O que eu estou dizendo é o seguinte, o mundo roda, mas tem que ser o eixo. Porque senão, além... Deixa eu te perguntar. A gente fala muito do novo normal, né? Eu nem sei se vai ter um novo normal, porque eu não sei se a gente vivia de forma normal antigamente, né? O mundo já estava meio maluco, né? Exatamente. Isso aí são coisas que as pessoas criam. Me fala disso. Ó, deixa eu falar. Tem pessoas que falam, mas vai mudar muito o comportamento. Olha, de quem quer? Não é todo mundo. Já tivemos guerras, tivemos várias tragédias que mudaram. Algumas mudaram por um tempo e outras não mudaram. Agora, muitas vão mudar. Muitas vão mudar porque entrou em desconforto. e muitas vão agradecer. Eu dei uma palestra na Unileve, três palestras antes de ir em três turnos, né? E na hora do intervalo eu fiquei lá porque eu tinha que pegar o outro turno e o pessoal foi almoçar. Os pirões lá da fábrica, né? O pessoal também, eu fui lá e um refeitório muito bacana da Unileve, sabe? Tudo bonitinho, aquelas coisas todas, misturas maravilhosas e na hora de ir embora os caras colocando uma avaliação ruim, irregular. Eu fiquei olhando aqui e lá e falei, não, deve ser esses três só. Aí eu comecei a ver muitos funcionários. Ah, mas não é outro. O diretor até me agradeceu. Eu entrei lá em cima e eu não arrebentei. O cara desse tem que ser mandado embora. Tem que ser mandado embora e levar a marmita porque ele não tem isso em casa. E é assim. O ser humano ele precisa perder para agradecer certas coisas. Então, agora, está acontecendo esse é o lado positivo. A pessoa está vendo que está com a família uma coisa maravilhosa. A pessoa, a internet, ela é como se fosse esse fio da lâmpada, você pode pegar esse fio e salvar uma criança numa incubadora ou você pode pegar esse mesmo fio e matar uma criança numa cadeia elétrica. então, a internet, ela é. A questão é para onde está sendo usado. Então, hoje, a gente está usando a internet aqui com a criança na incubadora, para o lado positivo. Então, está tendo oportunidade de a gente conversar com pessoas que a gente não conversava há muito tempo, está tendo oportunidade de você pesquisar, de você estudar. Então, esse é o lado positivo. o lado ruim é que não existe forçar a vontade para querer mudar algum comportamento que não está bem. Quer dizer, esse forçar a vontade precisa acontecer algumas coisas ruins como essas. Com certeza. Deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Baseado nisso que a gente está falando, o home office é uma realidade em um número muito grande de empresas. Virou uma realidade. Muita empresa está tomando o home office como irreversível. O que você pensa do home office? Eu penso na mesma coisa que você falou das crianças, que o convívio é muito interessante e precisa para a formação do caráter da criança. Transformando isso para o adulto, como é que seria? A gente vai ter problemas emocionais muito fortes no futuro, porque existe um outro processo orgânico chamado economia de ação. O que é economia de ação? Imagina que você está fazendo esporte individual. Então, você falou do tênis, eu estava ligando para o Fernando Merigene para ele participar, mas não atendeu. Você falou do tênis, eu não, mas imagina o tênis. 80% é concentração, 80%. Então, quando eu trabalhava o Doda, o Cavalo, só o próprio Merigene, esporte individual, eu centro em concentração. Perdi a concentração, já era. Mas a gente tem o exemplo do Michael Phelps, fisicamente estava ruim, tinha saído de uma clínica de drogados, de drogados não, desculpa, de alcoólatra, só que o que valeu foi a concentração dele, foi ele colocar toda a energia dele, o cérebro dele que comandou, que superou essa parte física. Então, é que é muito. Agora, é diferente, se você tiver um esporte individual, um esporte em grupo, não está totalmente centrado em você, de vez em quando você descansa. Ou seja, o esporte em grupo é você estar em pessoas, a atenção não está toda em você. Então, de vez em quando você relaxa. você faz uma economia. Por exemplo, vocês agora têm uma economia de ação. Eu não, porque a atenção está aqui, está comigo. Então, não estar com pessoas não é uma coisa tão boa. Existe uma diferença entre você estar sozinho, mas o grande problema é a pessoa estar solitária. Então, sozinho e solitário são coisas distintas. falando em home office, ontem eu conversei com o diretor do Banco Itaú, ali na, ali perto do, eles desativaram dois prédios, passou tudo para a home office. Inclusive, os donos dos prédios foram lá, fizeram proposta, baixaram, e é o futuro. E é o futuro. Se você assistir o, que eu acho bacana, coloca a convergência no YouTube, que é o, 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 o videozinho que foi feito, fala desde a Kodak, que tinha 144 mil funcionários funcionários, e em questão de anos, foi tudo diminuído. E fala tudo o que vai acontecer, inclusive eles falam, se você tiver essas mesmas ferramentas que você tem no século XX, no século XXI, você está fadado ao fracasso. Então, existem coisas positivas, a tecnologia é uma coisa espetacular. Agora, essa questão de isolamento, essa questão, quer dizer, é, psicologicamente, não é uma coisa boa, não. Muito perigoso, não é? Sabe que eu atendo muita gente, não é? É, vai acontecer. Infelizmente, no bom sentido, para mim, para os psiquiatras, é ótimo. Você entendeu? Porque, infelizmente, muitas pessoas vão estar em depressão, ainda mais se tem aquele caráter que a gente fala, né, em psicologia, de dependência, estar com a pessoa por dependência ou estar com a pessoa por conveniência. Então, isso vai pesar bastante, bastante, bastante. O dia a dia do escritório conta muito, né? A gente tem que se fortalecer agora. tem que se fortalecer. E o que está acontecendo, eu não estou dizendo que está acontecendo com vocês, mas eu estou dizendo dentro do senso comum. O pessoal administrar, porque aqui a gente ainda tem pessoas inteligentes, que têm consciência, né? mas no senso comum não está fácil, não. O pessoal está ficando doente. Amigo Mauro, boa noite. Lucilio, tudo bem? Tudo bom? Você foi o primeiro contato no Vila Maria, antigo Nordeste, foi comigo, tá? E é o seguinte, você está falando, eu, por exemplo, com 77 anos, não deixei de ir na empresa, eu vou mais tarde, volto um pouco mais cedo, e essa coisa de co-vírus, quarentena, depressão, é claro que eu tomo meus cuidados de higiene, uso máscara, mas eu acho que a gente tem que fazer a diferença. Eu, com 77 anos, eu comecei a andar de bicicleta, faz 40 dias, jogo tênis, e ainda caminho aqui no meu prédio, tem um térreo amplo, ainda faço uma caminhada. Então, acho que isso aí é que dá a autodefesa para o vírus, e aumentar a imunidade, que é o que a gente precisa fazer. Então, em vez de ficar se lamentando e não aceitando esse tipo de coisa, tem que ir para frente, tocar a vida, e é assim, você falou aí, tênis, o Luiz Gonzaga joga também, o Marcelo, e é o que você falou, concentração, estratégia, superação de obstáculos, coragem para vencer, disciplina, e eu acho que isso também a gente leva para a empresa, para os negócios, porque o esporte te dá essa vontade de vencer, superar tudo que vem pela frente, estratégia, estudar até o adversário também, para você poder ver como é que você vai jogar com ele. Então, eu acho que em vez de ficar em quarentena, se lamentando, tem que se proteger, é claro, fazer higiene, mas mexa-se, é o jeito, trabalhar e fazer esporte, que é a minha opinião e a melhor aceita para enfrentar essa coisa aí. É uma opinião científica, porque se a pessoa está com muita dor, se ela perde um braço, vai amputar, amputou, fez lá a ponte de safena, está com aquela dor desgraçada do segundo dia, a gente aplica, é aplicado morfina, se você faz esporte, depois de 20 minutos você começa a liberar beta-endorfina, beta-endorfina é 10 vezes mais forte que a morfina. Então, existe um lado aí, você conseguiu pegar, você conseguiu colocar no teu corpo o acalmante natural que tem, que é a beta-endorfina. entendeu? Então, é o que eu digo, um calmante positivo, entre aspas, né? Vamos dizer assim, um calmante natural, é melhor. O esporte é excepcional, tanto que quando eu tenho paciente com depressão, a primeira coisa que eu falo é monandar, é a primeira coisa, vai caminhar. ansiedade, ansiedade é regra, regra, fazer esporte, ou caminhar, passear. Eu queria dar um testemunho que como o Marcelo utilizou o professor Mauro, nós também usamos na Luxalum para o treinamento desde escritório a chão de fábrica também, com muito sucesso e deu muito bom resultado. Parabéns, Mauro. Obrigado, obrigado. Na verdade, é assim, não adianta ser pela pirâmide de Mássons, que é a pirâmide das necessidades, então, é a pirâmide mais científica que tem da parte comportamental. Você só passa para o segundo nível se um está foi concluído. Então, o primeiro é fisiológico, se você não tem comida, não tem como passar para o segundo nível. aí vem família, trabalho, aí lá em cima a autoestima, 99% das pessoas travam em autoestima. E hoje, olha, pessoal, agora eu lembrei, hoje, abaixo da... O alicerce da pirâmide, olha, quero que vocês gravem isso, o alicerce, que suporta fisiológico, família, trabalho, autoestima e autorealização. O suporte chama-se internet, é a nova pirâmide de Mássons. Olha que absurdo. Então, o que eu falei de necessidades? Não adianta você trabalhar necessidade, você tem que trabalhar necessidade primária, que é você. Então, eu vou dar exemplo de empresário. Se o empresário estiver bem, se ele não estiver bem, olha, a empresa que é a extensão dele não vai estar bem. Isso é natural. Se a pessoa não estiver bem com ela, não vai vender carro. O Marcelo está aí. Não vai. Não tem como. Ela não vai colocar os seus potenciais. Não tem como. Se a pessoa está com algum problema, não está sabendo elaborar emocionalmente esse problema, só consegue elaborar racionalmente, que não vale nada, porque nós somos seres emocionais. Então, tem que trabalhar em necessidade primária. Não adianta trabalhar em necessidade secundária, terciária. É aquela questão de você estar com um problema em São Paulo, aí você muda para o interior, chega lá e eu falo, e aí? Tudo bem? A mesma coisa. porque quando você mudou, você levou você junto. Exato. É? Assim como, ah, é assim, empresa, o cara que fica mudando de emprego, ah, pô, nem o emprego é bom para mim, porque eu sempre compro o cara chato. Não, ele leva ele junto. Doutor Mauro. É. Então, então é isso. O que tem que trabalhar com o... Oi? Nós vamos abrir no final para todo mundo fazer alguma pergunta. Doutor Mauro, boa noite. Quem que é o Zé? Parabéns pela sua palestra, José Carlos Lozito. É o Zé, fala Zé. É o Zé, é o Zé. Eu só vi... É o Zé, eu só vi teu bigode aqui, ó. Na hora que você foi falar tomando cerveja, eu vi seu bigode aqui, ó. É. Mauro, eu queria te dizer o seguinte, nós já passamos por uma pandemia que foi a maldita gripe espanhola que não foi da nossa época. Anulou? Que matou muita gente. Na época não tinha internet, não tinha esse esse reclusamento total que nós tivemos. Evidente que as crianças estão sofrendo muito. Isso vai trazer problema psicológico para elas. Vai. Concorda comigo? Isso vai. Não adianta você ter internet para a criança. criança gosta de contato, gosta de brincar. É um problema sério isso aí. Esse é um problema muito sério. Pessoal, o QI das crianças estão baixando. Eu só vou terminar aqui. A Universidade de Harvard, ela fala que essa geração é a pior geração da história. Pela primeira vez na história da humanidade, as informações não estão sendo transformadas em conhecimento. É a primeira é a primeira é o primeiro corte. Mas, Mauro, o que eu queria dizer é o seguinte, não é só problema de pandemia. As crianças hoje, nós somos da época de jogar futebol na rua. Ah, é. Jogar na bolinha de gude e jogar, sabe, peão. Hoje, as crianças só ficam na internet, mesmo fora da pandemia. esse é o nosso grande problema. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa muito difícil. As crianças estão viciadas. Viciadas. É a pora do cérebro da maturha. Tem crianças que eu já mando para o psiquiatra. Tem crianças que, se você tirar o celular dele, ela te bate. Então, tem algumas coisas aí, mente sobre o tempo que está na internet, fica triste quando está offline. É terrível. Fora o problema de, por exemplo, ter o GTA ou o SIGS. Eu vou lançar um livro agora, daqui a dois meses, chama Dependência de Internet. A Terceira Bomba Tômica. É isso aí. É a terceira bomba tômica. Quase matou. É pior que o coronavírus. coronavírus. Vocês vão ver. Daqui a um ano, vocês vão falar, pô, o mal do falo, o negócio está feio. Feio. Concordo plenamente com você. Tem neto aí, se quiser conversar comigo depois, o negócio está feio. O cérebro amadurece daqui para cá. O jogo trava aqui. A criança está sempre jogando, trava aqui. Então, vocês passam em qualquer farmácia e perguntam sobre a venda de Ritalina. Se aumentou. Aumentou demais. Aumentou com 500%. Ritalina é um remédio para déficit de atenção faixa preta. É, é. Porque nunca se viu tanto déficit de atenção como está se vendo agora. Qual que é o motivo? Internet. O cérebro das crianças não está amadurecendo. Por causa... Deixa eu interferir aqui um instante. Eu queria fazer... Só um instante, doutor José Carlos. Oi. Eu quero fazer uma pergunta ao doutor Mauro, nosso palestrante. Você está, dessa forma, está virando um debate. Eu gostaria de saber. Você gostaria de falar mais alguns minutos e abrir para perguntas ou está bom dessa maneira? Ah, eu tenho paciente... Eu tenho paciente 9,15. Eu já atendo online, né? Mas, assim, depois, se vocês quiserem mais informações, tem o meu zap aí, mais informações. A única coisa que eu deixo aqui, bem, vocês que são avós maravilhosos, avós, pais maravilhosos, toma cuidado, porque o negócio está feio. É, ó, a Coreia chama de heroína digital. Ela tem também campos militares. o que tem de crianças se suicidando é uma coisa, assim, absurda, por causa do eros e tanatos, né? Que são de vida e estão sendo humanos. Então, o... o... até conto isso no livro. Ele... ele... ele é do... ele é lá do ambulatório de dependência, né? Ele é o chefão lá. Ele atendeu... ele atendeu uma mãe nervosa. Olha, meu filho ficou 40 horas na internet. Como 40 horas? 40 horas! Você não está ouvindo? É, mas e aí? As necessidades básicas. Ah, eu acho que o senhor é burro mesmo. A mãe falou com o Cristiano, o doutor Cristiano. Você é burro, você não está entendendo. são 40 horas. Tá. Comeu? Não, eu acho que o senhor não está entendendo. Tá. Fez xixi? E o número dois? O menino, para ele ganhar um score no jogo, ele não podia interromper o jogo. Porque ele ia ganhar aquele score, ele ia vender por 500 reais no mercado livre. Eu tenho pacientes, meninos, que eles têm um avatar e eles vendem por 200 reais, 300 reais. Aí ele anuncia no mercado livre por 500 reais. Para quem? Para adolescentes inseguros, que não tem suma nenhuma, para comprar e para fantasiar para as pessoas que foi ele que conseguiu. Então, para você ver o nível. Com uma outra, ele continua jogando, com a mão direita, ele baixou a calça, tirou a cueca com o cocô e jogou pela janela. Nossa. É. Mas, é assim, tá cada vez mais aumentando isso. E vai cada vez mais aumentando. Todo cérebro é igual. Se tá acontecendo isso no cérebro de uma criança dessa, de adulto, tem um senhor que ele levanta com o pé direito, ele liga o computador para não perder tempo e ele chegou na USP, lá para o Cristiano também, pedindo pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, porque não sai mais o computador. E celular, então? No meu livro tem um capítulo assim, Sua Majestade, vírgula, celular, smartphone. É muito comum você andar na rua e só o que... Olha, hoje 50% dos acidentes, 50 não, desculpa, 80% dos acidentes é por causa do celular. A pessoa perde a visão, bate o carro, a pessoa tá na... Você nunca viu? A pessoa tá na calçada, atravessa na faixa, nem sabe se tá vermelho, de tamanho, aquela coisa. Entendeu? O negócio tá feio, tá feio não, tá pior que coronavírus. O Zé falou da gripe espanhola, a gripe espanhola na verdade não foi espanhola, a gripe espanhola é que a Espanha foi o primeiro país a assumir, mas a gripe espanhola veio da China também. Agora, primeiro falei isso, quantas vezes a China foi avisada que ia dar problema? Quantas vezes que lá o Egito foi avisado que comer carne de camelo vai dar o MERS? Quantas vezes? E não adianta, precisa acontecer uma desgraça. E eu fiquei sabendo semana retrasada que o pessoal voltou a comer comida, voltou a comer carne e camelo. Não dá pra entender uma coisa dessa. O MERS é muito pior que o coronavírus. O coronavírus, a cada um, ele infecta dois e meio, dois. o sarampo, por exemplo, a cada uma pessoa infectada infecta 15. Mas é engraçado, as pessoas não aprendem, quando a gente vai aprender alguma coisa, vai. Nessa área de higienização, nas empresas, de lavar a mão, isso realmente vai mudar. Agora, comportamento é só se a pessoa forçar a vontade pra mudar. Porque se ela esperar a força de vontade, se eu esperasse a força de vontade eu levantar, porque eu fiquei estudando até de madrugada, eu estaria na cama até agora. Se você esperar a força de vontade vir pra trabalhar às vezes, você tem que forçar a vontade. O Lucínio falou de fazer esporte. Olha, se você, se as pessoas esperarem a força de vontade pra sair pra academia de manhã, tem que forçar a vontade. É o verbo. O cérebro trabalha com verbo, com ação. Tem que forçar. Então, eu vou lá porque tem dia quem é atleta aí, como segunda profissão, sabe que tem que vai e vai e pronto. Então, se a pessoa forçar a vontade, se conscientizar, trabalhar o lado emocional pra mudar, aí sim. Mas, olha, é muito pouca gente. as pessoas vivem em zonas de conforto. Se alguém tiver alguma pergunta pro doutor Mauro, avisa o Denis aí que ele libera o microfone. A outra coisa que a gente aprendeu, o cérebro trabalha com síndrome de escassez. Então, se você, por exemplo, fala assim, eu quero emagrecer, quero emagrecer, então eu não vou comer mais nada, só tomar água. Tá, só que aí o cérebro fala, opa, peraí, tá começando a entrar, acho que você vai começar a passar fome, você tá em algum lugar, aí ele baixa o metabolismo, porque é síndrome de escassez. vocês perceberam que quando foi anunciado o coronavírus, pelo amor de Deus, eu não sei você, mas aqui é o supermercado da minha casa, aqui o bergamino, mas aqui é o que levava quatro, cinco carrinhos, aquela coisa, é orgânico isso, porque é síndrome de escassez, vai faltar. Vocês já viram na televisão como trabalha síndrome de escassez? Você tá vendo como essa parte emocional, ela sempre foi usada pra consumo, né? Olha, só hoje vai custar ponto noventa e nove e você vai ganhar isso de presente. Por isso que as vendas online, né, vocês não têm ideia. O que tem de pessoas com síndrome de oneomania, você não tem noção. Oneomania é também uma psicose mais ou menos igual dromomania. Dromomania é só aqueles andarilho, né? Se o andarilho daquele é atropelado, o que acontece? Você tem que levar no hospital mais próximo, a primeira coisa que o hospital vai fazer é ingerçar as duas pernas, porque senão é dromomania, mania de dromedário, né, até teve uma reportagem esses dias, um dele estava sendo chefe de cozinha e o cara foi lá entrevistar e aí? Ele falou, não, o ano que vem eu vou voltar pra estrada. É uma psicose. O que está aumentando da mesmo tipo de psicose, mas agora a onelomania, mania de gastar, é uma coisa absurda. Por quê? O pessoal que está em casa, né, está lá. Esse estresse, ansiedade, apostar que não vai dar certo, fica fantasiando, é o hot water entrando, é o coração palpitando, vai lá pro computador e, ó, compra. Até coisas necessárias. E a televisão trabalha isso, sendo descassez, ela sabe que é orgânico. E essas vendas online, a mesma coisa. se você comprar isso, se você ganhar isso, se você vai ter desconto nisso, leve três, pague dois. Tem muitos caras que vão dar curso e eles colocam um cronômetro, né, pra pessoas se inscreverem. Pra quê? Aquilo ali é simples, descassez, a pessoa começa a faltar, vai faltar. Então, deixa eu ir lá, antes que... hoje, você trabalha toda essa questão aí emocional pro teu crescimento. Separação conjugal. O Brasil tem um milhão e cem mil casamentos por ano. A média, antigamente, era trezentos e quarenta mil separações. O último censo aí do IBGE subiu pra seiscentos e cinquenta mil. Quer dizer, nunca se viu tanta separação conjugal. Eu não sei se é positivo ou negativo, né, pro casal. Como tá tendo essa pandemia? Tem muita gente que se apaixonou pela esposa nessa pandemia também. Nossa, ela parece que tem uma pessoa gente boa. Você sabe que, agora que eu tô ficando em casa, quando eu tô começando a viajar, o que acontece? Como é que casamento, nesse novo conceito, é uma coisa que precisa ser trabalhada. Não existe mais casamento que nem o nosso, vai o de vocês, casamento de vinte anos, trinta anos. Se a pessoa não entrar num novo conceito, que isso é uma outra palestra, é complicado. Hoje em dia, não tem mais esses casamentos, não. Então, como a pessoa tá ficando em casa, não tá mais colocando as coisas debaixo do tapete, os problemas. Tá tendo que enfrentar. É aí que tá o negócio. Quando eu tô tendo terapia de casal, aí o marido, a esposa, olha e fala, mas eu nunca pensei, você nunca me falou isso? Mas, peraí, sério? É isso que te incomoda? A gente tá casado há vinte anos. Quer dizer, vinte anos colocando as coisas embaixo do tapete. a pessoa fica, um casal fica surpreso, um goto, né? peraí, porque não, não pode ser. Você deve ficar brincando, isso te incomoda. Então, hoje em dia, essa pandemia tá assim, as pessoas estão em casa, o casal tá lá, né? e tá tendo que inventar, tá tendo que conversar, tá tendo que dialogar, quer dizer, tá tendo que confrontar o lado emocional, colocar a parte verdadeira. Então, 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 é isso. Brincadeiras à parte, aumentou muito o número de violência, a violência contra as mulheres aqui no Brasil, né? Não, muito, muito. Eu trabalho uma, uma pessoa desse, dessa área aí, muito, muito, muito mesmo. Entendeu? E a desesperança, né? A desesperança, hoje, é a rainha das pessoas, né? Entendeu? É, eu pego pessoas, elas têm aquela depressão endógena, que é a depressão de família, mas está despertando a depressão exógena, que é tipo aquela depressão pós-parto, depressão pós-luto, né? Que é situacional, só que está tão forte, a depressão pós-parto, pós-luto, a gente põe uma média de seis meses, né? A depressão de você fazer uma intervenção cardíaca, qualquer pessoa, pode ser uma pessoa mais segura no mundo. como o coração tem uma ligação com o cérebro, a pessoa que faz uma intervenção cirúrgica, alguma coisa no coração, ela vai ficar deprimida. Não tem como. Não tem como. Porque coração é vida, o médico trabalha existencial. O médico está com a questão existencial. Então, a pessoa está entrando em depressão e não está ficando seis meses. Eu sei o termômetro certo. Eu trabalho com psiquiatra do Instituto Nacional de Clínica, cara, excepcional, e a gente tem mais ou menos, a gente divide pacientes, a gente conversa, como é que está a parte emocional, como é que está a parte orgânica, essa sinapse está funcionando, aquela coisa toda. E pelo termômetro, eu vejo que a pessoa está em depressão e vai continuar em mais de seis meses, um ano. E é aquela pessoa que não tem depressão entógena, que não é de família. Porque quando é família, aí você trabalha, você medica. Ontem eu estava dando uma palestra, o cara falou, mas eu não quero ficar dependente de remédio. O cara tem um problema químico, tem que tomar remédio. Você não é dependente do sabonete? Você não usa sabonete todo dia? Você não é dependente do banho? Você não é dependente? Se a gente é dependente de escovar os dentes, da escova de dente. Por quê? Se de repente você necessitar, você não toma medicação. Quando a depressão é muito profunda, precisa ser medicado. Eu ainda vejo pessoas que mudou bastante. Hoje, no Brasil, o Brasil está com a cabeça de país desenvolvido para essa coisa. Por que eu quero ser eu se eu posso melhorar? Porque nós somos seres em construção, somos seres acabados. Se eu perguntar para vocês que estão na live aí, você tem sonhos a realizar? A gente sempre tem. Se não estiver, enterra. Bom, tem muito assunto aqui. Se eu for... Vai para... Mauro, 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 falou assim, em relacionamentos aí, eu fiz dia 1º de agosto, 50 anos de casado, mais 6 de naturo, 56 com a mesma mulher, cara. Agora, um outro assunto, que é a crise e a pandemia, um outro problema que ainda não afetou a maioria das pessoas, que não se falou, é a crise financeira, que vai levar as pessoas a uma depressão muito grande também, problemas graves, né? Eu acho que isso vai ser um grande problema. Muito, muito, muito. Não precisa nem falar. A Organização Mundial fala de cinco saúdos, né? Saúde física, né? Sim. E também... Eu vou falar só sobre isso. Saúde social, que é o que a gente tem de ajudar as pessoas. Você está ajudando as pessoas? Saúde emocional. Saúde espiritual. Até eles falam, você procura a Deus só quando você precisa? Ou você procura, você agradece pelas coisas? E a última, saúde financeira. Se uma dessas tiver problema, tem que ser trabalhada. Então, saúde, para a Organização Mundial de Saúde, são essas cinco saúdes. Saúde física, social, você tem feito alguma coisa para o semelhante? Emocional, você está bem com você? Espiritual, você procura a Deus só quando você precisa? E saúde financeira? Isso aí, pessoal. Eu vou aqui falar que o nosso grande amigo Mauro Rinaldi, quem puder indicar ele aí, ele trabalha como psicólogo, agora está trabalhando como psicólogo online, ele atende adulto, criança, quem precisar de algum tipo de ajuda, até na própria empresa, né, Mauro? Quem precisar treinar ou fazer um atendimento gerencial ou de um funcionário específico, administrativo, que precisa trabalhar com a mente, quem puder indicar o doutor Mauro Rinaldi, ele está sempre disposto a ajudar a gente. A palestra dele custa entre oito e dez mil reais, e ele se dispõe a fazer gratuito para nós, sempre que é convidado pelo Rotary, então, por isso que eu tenho uma admiração muito grande por ele, que essa é a parte filantrópica dele, inclusive, né, de ajudar as pessoas a melhorar o seu psico, porque isso interfere, e você mencionou uma coisa no começo da palestra ou no meio dela, do quanto interfere, o dono da empresa interfere na sua equipe, né, e quando eu chego, cara, nervoso demais na empresa, e não foram poucas vezes essa pandemia, a equipe inteira fica nervosa, é impressionante como a gente interfere na vida deles, é impressionante isso. É, o dono da empresa, a gente costuma falar em psicologia organizacional, que ele é o pescoço, mas como pescoço? A cabeça é a empresa, então, o pescoço leva a cabeça para onde ele quiser, então o dono da empresa, que é a pessoa, leva a empresa para onde ela quiser, tanto para o céu, o inferno, como para o inferno, o céu. Exatamente. Vivian, você quer fazer uma pergunta? Você acionou. Sim, gostaria de fazer uma pergunta, Mauro. Eu sou gerente do Hard Rock, gerente comercial aqui do Hard Rock do Caribe, e eu tenho uma certa dificuldade em mostrar para a minha equipe quão importante é desenvolver o potencial humano. Então, você tem alguma dica de como eu posso despertar isso em cada um? Vivian, você falou o nome do meu livro, Desperte o Potencial Humano. Quando tem terceiro em questão de mudança, não é fácil. Então, se fosse do lado pessoal, eu falaria assim para você, a pessoa só vai mudar se ela quiser. Então, se ela te incomoda, eu queria que a minha mãe mudasse. Sua mãe não vai mudar. Então, a melhor coisa é aceitar. Ela se aceita, não incomoda mais. Em equipe, existe uma coisa chamada identidade de grupo. Então, vamos lá. A gente está assistindo um jogo em loco, hoje não está acontecendo, mas a gente está assistindo o jogo. e nesse jogo de futebol tem uma falta. O cara vai bater uma falta e está todo mundo lá na na barreira e um deles não está com a mão naquele lugar, para não tomar a bolada lá. E o cara dá a bomba, bate a falta e pega logo naquele lugar. Então, a gente que está assistindo, o cara lá se contorce. E a gente também se contorce. Para que a gente assiste, parece que foi você e foi. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existe uma ligação, uma ligação, uma identidade de grupo. Então, se você não tiver uma identidade de grupo, de não fofoca, não fofoca, fofoca é o câncer da empresa, né? Se você não tiver uma identidade de produtividade, de tirar essa questão de competitividade, colocar coletividade na equipe, coletividade, porque a gente só dá o que a gente tem, ninguém dá o que não tem. Agora que eu tenho filho, eu vou dar tudo que eu não tive, né? Aí o pai vai lá e comprou o autorama, domingo, quem está brigando com o autorama é ele. Entendeu? Então, a pessoa na equipe, ela tem que entender que se ela envenena uma pessoa, quem morre primeiro é ela, porque é porque ela tem veneno. Então, é fazer uma identidade de grupo positivo. Para isso, tem que ser uma conversa franca. Ó, eu fui dar uma palestra numa empresa de um rotariano, mas eu não vou falar quem é, muito rico. E, apesar que acho que muitos de vocês não conhecem, não é desse distrito. E, o que acontece? Ele falou para mim, ó, é impressionante, esses caras aí, eles ficam olhando o meu carro, eles ficam olhando e ficam falando, eu sei que eles ficam falando, pô, eu trabalho para caramba e o cara tem uma baita de uma Mercedes, né? Então, isso gera uma fofoca. Eu falei, deixa comigo. Aí, você tem que abrir o negócio, abrir, falar, ó, vamos colocar o que todo mundo pensa, aquela coisa toda, porque se não elaborar isso, não adianta. É aquela coisa de a harmonia não estar no visível, não adianta você bater nas costas do vendedor, da pessoa e falar mal dela por trás, porque ela sabe. então, quando eu fui dar a palestra, estava lá, umas 350 pessoas e eu comecei assim, né? Falei, vocês nunca vão ter a Mercedes do Carlos. Todo mundo, não, vocês não vão ter a Mercedes dele. Nunca, esquece. Aí eles, falei, você quer a Mercedes dele? Pede demissão, monta uma empresa, se ferra pra cacete, eu falei desse jeito. Tenho o governo como sócio, aí pode ser que você tenha a Mercedes. Agora, se você não quer fazer isso, acaba com essa porcaria de fofoca, acaba com essa porcaria de falar que você trabalha com o cara ficar rico, porque você também tem chance, só que você tem que pedir demissão, montar a empresa, você tem que, você tem que ver se realmente enfrentar as crises e vencer que nem ele venceu. Você topa fazer isso? Não. Então, fica quietinho, agradece pelo que você recebe, tá? Acabou. É isso. É isso. Ouça a realidade. Isso é chamado ego ideal ou ideal de ego. Você tem que colocar o ego ideal. Não falei mentira, tá? Mostrei pra ele, pro cara conseguir essa empresa que tem enorme, não foi fácil, né? Não foi fácil. E que o cara realmente merece ter aquela Mercedes. E daí? Agora, você quer ter, você tá trabalhando com o cara que quer ter Mercedes? Então, não tem, é livre-arbito, pede demissão, né? Assim como, antigamente, eu ia nas escolas públicas e fazia um trabalho filantrópico e trabalhar com professores, né? Porque professor é uma coisa que eu tenho dó, né? e o que acontece, eu vi aqueles professores de escola pública reclamando, só reclamando, reclamando. Aí eu falava na roça, por que vocês não pedem demissão? Ah, não, mas aqui tem estabilidade. Pois é, mas pede demissão, vai arrumar outra coisa. Vocês estão trabalhando aqui infeliz? Então, você tem que colocar a realidade. Bom, pra mim, como psicólogo, é fácil, né? Porque eu falo, eu não posso trair ninguém, eu falo mesmo. Mas numa equipe é essa, trabalhar a identidade de grupo, conversar com todo mundo, né? Acabar com o picuinha, o que você tem contra? Vamos colocar as cartas na mesa. Quer dizer, todo mundo, né, Vivian? Todo mundo e criar aquela identidade de grupo, porque a partir do momento que você cresce dentro do grupo, há um foco e nesse foco há uma economia de ação. E nessa economia de ação, o que que vai influenciar? Vai influenciar o cara que entra pra comprar, vai influenciar o cara que... Porque não sei se vocês sabem, quando você tá no telefone, o cara é chato, você coloca a mão no telefone, você fala, esse cara é chato, o cara pega. Meu irmão morreu afogado em Ubatuba e eu tive que ligar pra minha casa, eu tava junto. E quando eu liguei, eu falei, eu vou ligar pro pessoal da rua, né? Aí eu liguei lá, meu amigo falou, ah, seu pai tá aqui na frente, mas eu não tenho coragem de ir lá, não. Eu falei, tem que ir lá, tem que avisar, porque eu não achei o corpo dele. Aí, talvez só amanhã. Aí, a dona Valdomir era uma senhora lá. Ela foi lá, quando ela tocou a campainha, minha mãe saiu gritando, meu marinho morreu. Só preciso ter uma ideia. Então, existe essa canalização. Ela não sabia de nada, absolutamente nada, nada. a dona Valdomir foi lá, apertou, ela saiu gritando, meu marquinho morreu. Então, existe essa conexão. Então, quando o cliente entra, quando o cliente tá do lado de lá do telefone, ele capta tudo. Isso não vai muito longe, né? Se você vai numa loja, a pessoa te trata mais ou menos, você não compra. Se você vai numa outra loja, de repente, não tem nem tantas coisas, mas a pessoa te trata bem, por isso que tem que ter pessoas. Se você vai no banco de Boston e a pessoa te tratar mal, você fala, esse banco não presta. Não é? Esse banco não presta, esse radioáculo não presta. Vai por causa de uma pessoa, mas é assim. Generaliza. É, quando você fala, essa escola é maravilhosa. Não é escola, não. A escola pode ter um monte de perfume, piscina, isso não vale nada, isso é perfume. O que vale é as quatro, cinco horas que vai ficar dentro de sala de aula. Essa escola é maravilhosa. Não é escola, é o que você está sentindo lá dentro, com o professor. Então, é isso. O Teru, nosso convidado lá de Uberlândia, ele está querendo fazer uma pergunta. Precisa liberar o microfone, Teru. Aí, sim. Obrigado, Tomalo. É muito boa a sua exposição. A gente está aqui num ambiente, vamos dizer, privilegiado, de poder estar te ouvindo aqui e sensibilizando para essa situação que é catastrófica, mas que depende de cada um para poder enfrentar. A gente está aqui, assim, nessa sensibilização e a gente pode atuar diretamente no seu entorno, que é muito pouco, na verdade, que nem todos, a grande maioria não pode estar te ouvindo ou não pode não ter condição de poder essa consciência. O que vai acontecer para frente? A gente não sabe se essa pandemia, quanto tempo vai durar. Já estamos... O cérebro não tem memória do futuro. Então, por isso que gera ansiedade. uma pessoa fantasia o que vai acontecer, está em casa, fantasia um monte de besteira e ela se ocupa hoje, porque o cérebro não tem memória do futuro. Se tivesse, fala assim, me dá o número da megacena que vai acontecer daqui a duas semanas. Então, a tendência daqui para frente é a gente viver num mundo mais depressivo, se a pessoa não se estruturar, se ela não ser aquele eixo dos carros do Marcelo, da Aera Motors. Então, se a pessoa não tiver com o pilar forte ela bem, vai ser complicado. Vai entrar em crise, vai... Porque, se você estiver bem, como é que você está? Ah, as coisas estão... Não sei se ela está ruim, mas estão levando... profissionalmente está bom. Mas, assim, como é que você está? Eu estou bem. Então, pelo lado ecológico, vai piorar. Então, isso é coletivo, porque a gente está tendo uma pressão de grupo, assim, o grupo ele movimenta, assim, por positivo e negativo. Existe uma contaminação, pelo que entendi, positiva ou negativa. A pressão negativa é muito grande, porque existe uma apologia, me parece, do negativo. Isso aumenta e potencializa. E eu não vejo melhora nisso, não vejo uma tendência de melhora. Então, assim, a situação é essa, catastrófica mesmo. O menino que está jogando lá, que está matando as pessoas, para o cérebro dele, é verdade. se você imaginar toda a palestra, se você imaginar chupar um limão, você vai ficar com a boca azeda. E está mesmo. Então, toda essa negatividade está somatizando no corpo. É. Então, gastrite, então, o que vai ter de gente doente fisicamente, mas muito mais emocionalmente, muito mais. Coisas graves, eu acho que é isso, já peguei o horário aqui já. Olha, se vocês quiserem mais informações, entre em contato comigo. Tá. Muito obrigado, doutor. Presidente, está na sua mão aí. Mauro, muito obrigado mais uma vez, você está sempre conosco, sempre, sempre ajudando a gente aqui do Rotary Club Vila Maria. A sua participação é uma honra para nós todos, viu? Eu me esforço, né? Eu me esforço, eu me esforço. Obrigado, viu? De nada, obrigado a vocês. Doutor, obrigado aí pela palestra, viu? Obrigado. Eu vou desconectar aqui, tá? Mas, vejo você no topo. Obrigado, Mauro. Nos abençoe. Obrigado, Mauro. Obrigado. Maria Helena. Quem falou aí? Boa noite. Fiquei feliz que você está aqui, viu? Tudo bem, espera aí. Você ligou? Você ligou no momento que essa bateria minha aqui... Espera só um pouquinho, tá, Maurício? Tá, é um minutinho. Acho que ele está com o microfone ligado ainda, né? Bora, presidente, toca aí. Denis, corta. É isso aí. Já cortei aqui, pode remover ele? Paulo. diga. Me dá um segundo, eu preciso fazer um agradecimento. Eu convidei uma pessoa que trabalha comigo na casa do Marcário e eu convidei um grupo e entrou a Lucy. A Lucy é uma das educadoras e eu falo que uma das educadoras ela dá aula de... Ela dá aula lá de... Cabelo, maquiagem, tudo. Ela está aqui, ela ficou o tempo inteiro olhando e eu fiquei observando ela. Somos empresários, né? A gente observa nossos... E ela ficou o tempo inteiro aqui, eu queria agradecer a presença dela e falar que foi muito importante que ela esteve com a gente aqui. O Mauro, o Mauro a gente sabe que é nota um milhão, por isso que eu convidei o pessoal que trabalha comigo para ter um pouquinho desse conhecimento que a gente sabe que é tão importante e você acaba tendo a visão dos dois lados, do empresário, do empregado, do empregador e é um negócio maravilhoso isso tudo para a gente poder... Até a Vivian e a Vivian está participando agora da nossa reunião para ter esse meio de campo, porque é muito bom, é muito bom isso aqui. Obrigado, obrigado. Muito bom. A gente podia, inclusive, presidente, ver que a Vivian organizar um companheirismo lá em Cancun no ano que vem, já pensou? A gente já pensava em fazer isso aí, mas aí veio a pandemia. Ah, em janeiro está tudo bem já. Barrou todos os nossos planos. A gente, como presidente, fica difícil a gente agradecer pessoas, nominar algumas pessoas. A gente não pode, mas eu preciso falar aqui de uma pessoa que é o Henrique Marre, que é o presidente do Rotaracti Vila Maria, que é um grupo de jovens. Para quem não é do Rotary, o Rotaracti, são clubes com jovens entre 18 e 30 anos, não é Henrique? Você está com a palavra aí, Henrique. E ele é o presidente do Rotaracti Vila Maria, que está sempre junto, está sempre conosco aí. Pode falar alguma coisa, Henrique? Então, eu queria agradecer o convite. Foi muito boa a palestra. Eu estou com, acho que, mais dois ou três companheiros de clube que estão aí. E a gente, sempre que tiver uma reunião de vocês, se puder chamar a gente, tudo, a gente está sempre aí querendo participar da reunião de vocês. E sempre que tiver reunião do Rotaracti, eu estarei mandando para o Paulo, se ele puder enviar no grupo do clube e tudo. esse domingo agora a gente vai ter reunião às 18 horas. Vai ser a sexta reunião ordinária. E vocês estão convidados. Opa! Legal, Henrique. Estamos juntos aí. E eu também queria falar... Eu estou vendo aqui, a gente não consegue ver todo mundo aqui. Eu estou vendo aqui o Irineu também. O Irineu é outra coisa específica também. São alguns companheiros que deixaram de sair do Rotary, mas estão sempre conosco. O Irineu fez um trabalho maravilhoso quando esteve aqui. Eu espero que você volte, Irineu. Estamos aqui, estamos de portas abertas para o seu retorno. O Irineu está falando de Itapetininga, no estado de São Paulo, lá na divisa com o Paraná. Irineu. Acho que a internet lá não está boa. Acho que deu uma travada, hein? Tava travada, né? Pois é, isso aí. Bom, eu vou finalizar essa reunião formalmente, formalmente, depois nós continuamos batendo papo. E eu vou finalizar porque a gente tem um protocolo a seguir de abertura, meio e encerramento. Então, eu vou finalizar essa reunião com uma frase que eu já falei da outra vez, uma frase de Winston Churchill, que o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. é isso aí. E agora podemos continuar batendo papo. E aí E aí